Ora boas e sejam bem vindos a mais um episódio de Knights of Pen and Paper Bem vamos continuar a nossa aventura E eu não sei se vamos continuar durante muito tempo Muito sinceramente Ok Viaja o Templo da Montanha e comece a sua missão Onde é que é o Templo da Montanha? Ali através Oh... Seu sério Ok estamos a ser atacados sem problema Ah devia ter descansado possivelmente Aliás provavelmente Mas eu não sei se vamos continuar este jogo Assim eu tenho vontade de acabar Até porque já pus demasiadas horas nisto Para não acabar Mas por outro Oh Deus do céu Vamos simplesmente sair daqui como uma galinha Ok conseguimos sair como uma galinha Ainda bem Ok sim quero isto quero isto Sim Ok 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 perfeito Porque Porque o jogo ainda vai longo E eu não sei se quero investir Oh a sério O que é que se passa o jogo? O que é que estás a rolar? O que é que estás a rolar? Bem estás a rolar mal é o que estás Sim Fugir Oh Quase Ok 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 Mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui Pelo menos Oh a sério? Qual é que é a probabilidade de estatística? Bem é bastante fácil de calcular mas eu não quero saber Qual é que é a probabilidade isto acontecer? Ok 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 Vamos ver o que quero pagar as mães sinceramente porque quero ver se dá para comprar alguma coisa Ok Vamos forjar uma armadura viking Uma nova massa de metal Oh não dá para comprar aquilo Uma espada E aí E aí Já agora eu devia ter feito outra coisa 10 pedras de amulador eu consigo fazer level apisado as probabilidades seriam maiores Mas azar Ok E nós vamos precisar de viajar Eu não sei talvez de vez em quando faça um vídeo disto Eu não sei como é que isto vai acontecer muito sinceramente Porque eu quero acabar este jogo Porque rida-me não acabar este jogo muito sinceramente Oh Eu nunca tinha optado com uma coisa destas Mas por outro lado Já me começa a irritar o jogar este jogo Mas Ah Porquê eu usei trespassar? Não percebo Mas algo me diz que Yah Ricardo acaba E com algo me diz sim Que Muito pouca gente acabou o let's play disto E quase toda a gente desistiu Porque este jogo é enorme Aliás Eu procurei no YouTube Como é evidente Oh Oh Ahm Deixa-me ver o meu inventário Ok Deixa-me tirar isto daqui Deixa-me tirar isto daqui Ok Ok Exato É isso Ahm E só vi uma pessoa que tivesse acabado de facto O jogo Em vídeo como é evidente E Que não me importa muito Bem importa um bocadinho Mas não Seja muito difícil de eu acreditar nisso É que a minha única qualidade é clicar Mas Irrita-me Estar só A clicar Ah Não sei o que se calhar queríamos Queríamos exato Tirar isto Como é evidente Porque é uma caverna Cavernas têm isto Uh Porquê eu estou nestes cílios Nunca tinha vindo daqui Que monstros é que há aqui já agora Não vou lutar contra monstros aqui Demónio de fogo Uh Fénix Vou lutar contra uma fénix Claro que só vamos lutar contra uma fénix Bem Não faz sentido Ok Aquilo fez muito sentido Eu devia ter Previsto aquilo Uh Vamos usar o Berserk Como é que é 109? Uou Senhor Bola de fogo outra vez Bem Eles são bastante fáceis Ele é que não tenho muita vida para conseguir De facto Se fazer algo do jeito Mas eles são bastante fáceis até Ok Mais uma bola de fogo Já está feito não é? E acima estamos uma fénix E quando é que podemos deitar o anel lá para baixo? Será agora? Não? Ninguém é fã dos senhores anéis Toda a gente é fã dos senhores anéis Não, não é toda a gente Fã dos senhores anéis Mas deviam ser Porque é uma boa série isto Nunca li os livros And the hate comes Ok Bem, provavelmente não Mas Nunca li os livros infelizmente Algo que vou ter de resolver Um dia Quando acabar de ler tudo O que tenho para ler O que vai ser daqui a 10 mil milhões de anos Vá Não 10 mil milhões de anos Mas A velocidade que eu leio Que é bastante lenta na verdade Vai demorar algum tempo Com licença Alguém me tem ligado? Não Não há pausas no RP Uma regra que eu tenho Quando faço sessões de RP Por que? Não há telefones Bem, não há telefones não Não há computadores Telefones há Porque Telefones são importantes Porque faz sentido haver telefones Peço desculpa Grupo está a ser atacado por guardas Por que guardas? Por que estou aqui a fazer guardas? Se puder um golpe duplo quase que morre Não, não morre Ok Ok Estes são bastante mais fortes Daqueles que estão no palácio Por que? Já agora estamos no dia 414 É uma quantidade enorme de dias Deixem-me só aqui Berserk Como é evidente Por que que tu ainda perguntas filha? Golpe duplo Agora eu gajo Só um segundo Peço desculpa Isto é extremamente Não profissional Extremamente não profissional É assim que se usa? Não me questionem Não questionem a minha autoridade Vamos usar aqui uma bola de fogo A minha autoridade é zero Agora para aqueles que se estão a perguntar Vamos usar um golpe duplo Vamos usar Um golpe de liderança E um abater Só ter a 59 de vida Por que é que eu gajo Só ter a 59 de vida? Não faz sentido certo? Deve ser mau Eu jogar com eles Ok Mais gold Ok Leva lá Ponto de habilidade Sim eu sei Estou a ver Ok Golpe duplo Golpe duplo Como é evidente Mais 9% Estão sentindo isso? Sim Algum tipo de Quest done Ok Vocês sentem uma presença mandelina Cuidado Ok Ninja negro Oh meu Deus Vamos lutar contra um ninja negro Super ninja Super ninja Super ninja Super ninja Super ninja Super ninja Yeah Colpo duplo Super ninja A bater Oito Rosa 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 Ei Três ataques é injusto Deixa-me atacar de 5 vezes por favor Ei Aparece Bala de fogo E a próxima vez que ele atacar já leva dano Será que é cada... Não é só uma vez por turno acho eu Será que é cada vez que ataca? Não sei Desce por turno só Deixa-me ver Já Devo só um dano Só uma vez dano Ok Sem problema Bola de fogo outra vez Na boca Golpe duplo O que é que este gajo não tocou já agora? A bater E ao turno dele E morre Ok Um claro de rubi não faz mal Vamos aqui Ninja Nooooo Mago negro Algum tipo de Poder Eu já tornei todos os artefactos pen and paper Não há nada que vocês podem fazer Ah foi Ups Por isso os artefactos continuam nos templos Welcome to die O grupo está sendo atacado Por que estamos a lutar contra o mago negro? Não peraí Eu vi Eu vi que isto não era o último episódio Certo? Se calhar Não é? Eu estou extremamente confuso E já agora este gajo vai morrer Assim que for o turno do mago negro Por isso já A bater Wow Se calhar não O mago é fraco O mago é um pussy Eu peço desculpa a todas as mulheres Não estou a insultar as mulheres Não quero insultar as mulheres de nenhuma maneira como é evidente Mas e ai ele não vale ponto de corno? É o que eu quero dizer com isso? Já agora Eu não tenho mana Posso Matá-lo por favor? Wow Alguém está zangado? Ele deu-nos mana Por que ele nos deu mana? Teram vida a todos mas deu-nos mana a todos também Ok Isto vai ser uma luta lenta e dolorosa Devo dizer A morte está aberto Ok Vamos comer uma maçã de treino 3 MPs Sério? 3 MPs é o melhor? Ok Melhor do que nada Bem Quase Não mas Ok Ok Devo a porrada Oh não O meu gajo Ele não recupera MP? Por que ele não recupera MP? Não faz sentido mago Tu és estúpido ou fazes? Bem talvez ainda consiga ganhar Claro que o árvore vai morrer Mas isso é normal faz parte da vida A morte faz parte da vida Tem que meter a verdade Não me critiquem Ou se não me conhecem Bem conhecem mais ou menos Uh Ok se calhar Wow Wow O que aconteceu? O que é que foi este som? Ok O que é que eu gosto de ser? Uh amuleto de cristal talvez desse jeito What? Matou-me Depois de acabar a luta Isso não faz sentido Deixa-me dormir Por favor Ok Genial Agora se alguém quiser atacar nós Podemos de facto lutar Café da manhã Chama Chega Mago Negro Você deu Você deve deixar esse mundo Por bem ou por mal O mundo acaba Desculpa O mundo acaba agora O verdadeiro poder sou eu Ho 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 Eu não sei se ele vai O grupo está sendo Através Uh Hã? What? Isto são dois tentáculos Isto está-se a tornar um mental Ou é só a impressão minha Eu sei Trispassar Porque é que não Afetou todos? Eu não percebo What the fuck se está a passar aqui? Se eu matar o centro Os outros morrem Certo? What the fuck? Isto não está a fazer sentido nenhum deles Já a dizer Dispassar Estão a ver? Eu consigo Supostamente Eu não sei que tu esteja Não faz sentido Não faz sentido Odeio este jogo Odeio este jogo Bem eu gosto deste jogo Não faz sentido Vamos continuar a usar golpe duplo neste gajo Simplesmente Porque Quero que ele morra Filho da mãe Eu vou morrer? E assim não consigo? What? Eu percebo Recuperas vida A bater É não vale a pena Continuar a atacar Os braços Que não vou morrer Ok Agora que eu vou um level done Posso ressuscitá-lo a meio? Não Devia-te poder ressuscitá-lo a meio E voltei! Para vocês é como se não tivesse desaparecido Eu sei Vocês são horríveis para mim Vocês não querem saber de facto sobre mim Não Vou agora fazer o seu dedo Fiz edição comédia Vamos continuar a matar o Mago Negro Porque o Mago Negro continua a cair de uma forma estranha Ah meu Deus do céu Vou morrer Eu não vou conseguir Deixe-me meter grinding De níveis Se como é que eu não gosto de grinding de níveis? Porque são chatos Essa é a minha notificação simples Ah meu Deus do céu Podia-me dar vida a mim Eu não me importava Bem Na verdade tenho A opção de vida Bola de fogo não gasta mesmo Não gasta mesmo Não gasta como Como poderes físicos que é uma coisa de lida Ya 30 e 40 Quase nada Quase nada Oh Deus do céu Vou morrer Parece-me uma ótima altura para Para acabar o A série inteira Resiste físico mas sou in critical Ok E com o último Com o último suspiro Ele diz Não Eu sempre te amei Paris Hilton Barbária Bárbara Desculpa não é Barbária Barbarian Paris Hilton Bárbara E cai no chão morto E assim O mago negro conquista o mundo Nós acabamos o nosso let's play E há mudanças na próxima semana No nosso No meu canal Nosso Não é jovens Ai Mas pronto Talvez um dia pegue-me neste jogo Através do estado onde nós estamos Talvez com um bocado mais de grinding Não sei Não quero prometer nada Talvez um dia Talvez um dia Talvez um dia se fizer Se fizer Como é que se diz? Livestreams faça deste jogo Talvez não Talvez sim Nunca se sabe Mas espero que tenham gostado deste Era isto agora Desta série Se não gostaram Bem Não sei porque é que estão a ver o último episódio E se viram o último episódio E vejam os interiores E se vocês viram os anteriores e comentarem Não, Ricardo Eu quero que tu continues A postar estes vídeos E não deixe o mago negro ganhar E se vocês forem mulheres Se vocês forem homens Não, Ricardo Continua a postar Peço desculpa Não, Ricardo Continua a postar os vídeos Do The Night Open Paper Não deixe o mago negro ganhar Sim, é assim que vocês falam Não, não tentem dizer que não é Porque eu sei que é Mas não se esqueçam Já agora, deixa-me fechar isto Pelo menos temos música Yeah, não Eu sumo todos mortos Como podem ver Uma aventura acabou aqui Deixa-me gravar Salvar o jogo Ok Ahm Para isso se gostaram Não se esqueçam de comentar Partilhar essas coisas todas Estão a gostar do documentário Ótimo, magnífico Tenho mais vídeos para trás Por isso estão à vontade para verem Organizados em playlists e tudo Playlists bonitas Que vocês podem aceder no canal Yeah Não vou estar a pôr hiperligações aqui Porque eu não gosto de fazer isso Muito sinceramente Mas espero que tenham gostado deste vídeo Do The Night Open Paper Mais para trás Talvez mais para a frente Nunca se sabe Nunca se sabe E até a próxima Tchau 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 Tchau